O crime aconteceu em novembro de 2008. Andréia Cristina caiu do terceiro andar do apartamento onde morava. A acusação afirma que a vítima se jogou com o filho para se salvar depois que a mangueira do gás foi cortada por Evandro. Segundo Adhemar Gomes, advogado de defesa, Evandro está fora de dar quase cinco anos, vai comparecer ao júri amanhã. Foram escolhidas 20 testemunhas para o julgamento, 10 pela parte da defesa e outras 10 pela parte da acusação. Dessas, três foram dispensadas. Entre as testemunhas de acusação está o filho do casal. Quando a gente teve a certeza que ele ia ser uma das testemunhas, aí nós precisamos mostrar todos os vídeos, precisamos contar tudo para ele. Aí foi o choque, né? Ele se abalou bastante. A expectativa é a de que o julgamento termine na próxima sexta-feira.